Um ladrão sequestrou os meus pais E se eu não salvar eles antes do pôr do sol Eu nunca mais ouvi eles Socorro! Socorro, a gente tá preso Mas quem será que sequestrou eles e por quê? Ai, mas não dá pra ficar pensando Eu vou ir atrás desse ladrão agora mesmo Eu sei que ele foi nessa direção Então eu vou correr aqui até encontrar ele Eu não entendo, os meus pais são tão legais E nunca fizeram nada pra ninguém Por que será que alguém sequestraria eles? Olha, tem uma cabana ali O ladrão deve ter levado os meus pais lá pra dentro Solta a gente, por favor É, a gente não fez mal pra ninguém Solta a gente Eu não vou soltar vocês E vocês vão pagar por tudo que fizeram contra mim Mas a gente nunca te fez nada A gente nem sabe quem é você Solta a gente, eu te pago quanto você quiser Eu não quero dinheiro O meu problema com vocês é uma questão emocional Pelo menos não conta o que a gente fez Vocês irão saber, mas só na hora que eu for acabar com vocês Não! Não se preocupe, amor O Cadre está vindo nos salvar O Cadres? Ah, eu não vou deixar esse moleque atrapalhar meus planos Eu escutei a voz dos meus pais saindo dessa cabana Ah, e agora não tem mais saída, ladrão Pera, cadê todo mundo? Ah, e o ladrão fugiu por esse buraco na parede E agora como é que eu vou encontrar os meus pais? Ah não, isso, isso é sangue Eu não acredito por que o ladrão fez isso com meus pais Cadres? Tá fazendo o que aqui? Você tá chorando? Sim Mas por quê? O que aconteceu? O ladrão sequestrou os meus pais e acabou com eles Tem até sangue aqui no chão Cadres, eu tenho duas notícias pra você Que notícia? A primeira é que isso aí não é sangue, isso é redstone E a segunda é que eu vi o ladrão correndo com seus pais Eu sei pra onde ele foi Sério? Sério? Me leva pra lá agora Tá, vem comigo, ele foi por aqui Por que você trouxe a gente aqui? É, o que você quer na floresta? Eu vim aqui pra pegar alguns recursos Recursos? Pra quê? Pra fazer minha máquina Máquina? Que máquina? É uma máquina pra dar um jeito em vocês E o que ela faz? Ah, chega de perguntas A gente só quer saber o que você vai fazer com a gente, seu bobão Bobão é você, ok? Não interessa o que eu vou fazer Aliás, eu tive uma ideia Lá vem ideia maluca Qual que é a sua ideia? Já que vocês não me deixam quietos São vocês mesmo que vão pegar esses recursos pra mim Você vai fazer a gente construir uma máquina que você vai usar na gente Isso aí, eu sou um gênio, né? Na verdade, você é um covarde Eu não sou covarde, apenas estou me vingando Mas a gente nem sabe o que a gente fez pra você É verdade, fala logo, vai Vocês irão saber logo, logo Mas por agora vamos buscar os recursos da máquina O Utsu disse que os meus pais estavam aqui com o ladrão Mas aqui não tem ninguém Será que o Utsu tava mentindo pra mim? E onde é que será que ele foi, hein? Oi, Cardi, voltei Oi, Utsu, onde que você tava, hein? Eu? Eu tava... Fazendo xixi Tem certeza? É claro que eu tenho Eu só tava fazendo xixi Nada além disso Nadinha Então tá Você disse que os meus pais estavam aqui Mas aqui não tem ninguém Hum... Talvez o ladrão tenha entrado em alguma passagem secreta por aqui Passagem secreta? Tipo o quê? Tipo... Deixa eu ver... Tipo naquele rio de lava bem ali Eu tenho certeza que naquele rio de lava tem alguma coisa No rio de lava? Mas como você sabe? Ah, sei lá, instinto de cientista Vamos lá dar uma olhada Tá bom Eu não tô vendo nada de suspeito aqui, Utsu Tem certeza? Tenta chegar e olhar um pouco mais de perto Tipo assim? Isso, tipo assim Ainda não Eu não tô vendo nada de diferente Hum... Então você deveria pular lá pra ver Ah! Droga! Utsu, por que você fez isso? Desculpa, eu achei que poderia ter alguns esconderijos lá dentro Mas e se não tivesse? Eu ia queimar vivo na lava Cadre, eu escutei alguma coisa, vem comigo Escutou o quê? Eu não escutei nada Vem logo Tá bom, tomara que seja aquele ladrão com os meus pais Chegamos Numa vila? A gente vai fazer o quê numa vila? Nós viemos aqui pra coletar alguns recursos Quer dizer, vocês vão coletar A gente? E nós vamos coletar o quê? Nada demais, só umas barras de ferro O suficiente pra fazer dois blocos de ferro Mas como que a gente vai conseguir ferro nessa vila? Atacando os goles de ferro, não é óbvio Você vai fazer a gente arriscar as nossas vidas Atacando aqueles goles de ferro? Sim, não é? Algum problema? Sim, tudo é um problema Moço, eu posso te fazer uma pergunta? Hum... Acho que sim Depende Vai, fala Por que você fica usando um modificador de voz? Por acaso a gente te conhece? Hum... É uma boa pergunta Eu uso o modificador pra vocês não descobrirem quem eu sou Isso quer dizer que nós sabemos quem você é? Teoricamente, sim Você tem alguma coisa a ver com o meu filho ou amigo deles? Seu filho? Não Eu não tenho nada a ver com seu filho Tem certeza? Por que você tá agindo tão suspeito, hein? Chega de perguntas Na hora certa, vocês saberão quem eu sou E por que estou fazendo isso Agora para o trabalho Vão atacar os golems de ferro Você não vai nos dar uma espada? Que falta de competência Chega de me criticar, gente Que saco, hein? Toma logo essa porcaria Uma pra você E uma pra você Agora vão Ali é o ladrão Ai, o Utsu decide se separar bem na hora que eu encontro o ladrão Mas pera, cadê os meus pais? Ah, não O bandido tá obrigando os meus pais a lutar com os goles de ferro Ai, eu vou acabar com ele Você vai pagar por isso Droga, você de novo Sou eu de novo? E eu não vou parar de correr atrás de você Enquanto você não devolver os meus pais? Sai daqui, pirralho Você tá atrapalhando meus planos Eu não tô nem aí Se você quer que eu pare de te atrapalhar Então luta comigo Eu não vou lutar com você Eu gosto de você Quer dizer, eu não gosto de você Mas meu problema é com seus pais Eu não ligo Luta comigo Ah, eu vou dar um jeito em você, moleque Fica aí dentro Vamos pegar o próximo ingrediente Seus lobões Ah, e agora o que eu faço? Eu tô preso aqui E aquele ladrão tá lá fora com os meus pais E se ele for embora com eles Eu nunca mais vou saber onde eles estão Que aí vai ser o fim Eu nunca mais vou poder ver eles Ah, tem alguém tentando me salvar Mas quem? Opa, e aí Cadres? Quem é que te prendeu aí dentro? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo O Utsu tá muito suspeito Todas as vezes que o ladrão aparece O Utsu some Ah, para de se fazer de besta, Utsu Eu já sei de tudo Já sabe? É bom Eu posso explicar Então eu quero uma boa explicação Do porquê você tá sequestrando os meus pais Pera, sequestrando seus pais? Não fui eu que sequestrei seus pais Para de mentir, eu já sei que você é o ladrão Não, eu não sou o ladrão Mas se você não é o ladrão Por que o ladrão e você nunca estão juntos no mesmo lugar? Eu sei lá, isso pode ser só coincidência Eu não acredito em você Só se você me provar que não é o ladrão Tá bom, eu provo E como você vai provar? Eu vim pra onde o ladrão foi com seus pais Eu posso levar até ele E você tá esperando o quê? Me leva logo Tá, vem comigo Por que nós viemos até aqui? Pois é, essa construção parece que foi feita há séculos atrás E foi mesmo Esse é o antigo templo dos mutantes Templo de mutantes? Parece assustador E o que a gente veio fazer aqui? Bom, eu não vou fazer nada Já vocês vão entrar lá dentro e pegar o antigo gerador de energia desse lugar Só isso? Apenas isso Tá, vamos logo, querida Antes que esse maluco decida fazer alguma coisa com a gente Ah, só mais uma coisinha que eu esqueci de avisar Cuidado com o mutante Mutante? Não se preocupa, a gente vai conseguir Tá, tá, ali O que? É só um portal do Nether quebrado? A gente precisa consertar ele e entrar Entrar no Nether? Mas pra quê? Você esqueceu que a gente tá atrás dos meus pais, é? É, mas... Eu vi o ladrão entrando nesse portal com seus pais Então a gente precisa consertar O Utsu tá agindo muito estranho Eu tenho certeza que ele é o ladrão Ele só tá fingindo que é meu amigo Não, eu não confio em você Ué, por que não? Sei lá, Utsu Você tá muito estranho Ah, vamos logo consertar essa porcaria de portal Não, eu não vou consertar nada Tá, quer saber, Cadres? Eu vou embora Vai embora? Vai fazer o quê? Eu, eu, eu preciso resolver umas coisas Tchau Vai embora mesmo, pode ir Vai lá e fica com essas coisas de bandido Enquanto isso eu vou salvar os meus pais sem ninguém Porque eu sei me virar sozinho, tá bom? Eu tenho certeza que o Utsu é aquele ladrão Mas eu ainda não entendo o porquê Por que ele tá fazendo isso com os meus pais? Ele amava os meus pais e vivia lá em casa Será que ele ama tantos meus pais que quer só pra ele? Ah, isso não vai ficar assim Olha, tem uma construção bem antiga ali É um bom lugar pra um ladrão se esconder, né? Pera, eu tô vendo o ladrão daqui Ah, agora eu pego ele Ei, conseguiram o gerador? Conseguimos sim E como vocês passaram pelo mutante tão fácil? Ele tava dormindo Hum, faz sentido Agora vamos para o meu laboratório A gente não vai parar de andar não, é? Pois é, eu já tô cansado A gente já tá quase o dia todo andando atrás de você E nada de você explicar o porquê dessa palhaçada toda Isso aqui é um sequestro, ok? Então eu falo e vocês obedecem Se tem alguém aqui que tem direito de fazer perguntas Sou eu, e não vocês Você é muito chato, Nildo Isso sim É, eu sou um sequestrador Você queria que eu fosse um sequestrador legal? Agora vamos logo pro meu laboratório E sem mais comentários de vocês dois, hein? Ai, que droga Eu demorei pra chegar e ele fugiu Mas pelo menos eu vi a direção que ele foi E ele foi pra lá Pai, mãe, eu tô indo salvar vocês Ei, espera Ai, Utsu, sai da minha frente Cadres, para Utsu, eu já sei de tudo Eu sei que você é o ladrão Agora para de me enganar Cadres, eu não sou o ladrão Eu sou seu amigo Então por que que sempre que você só Meu ladrão aparece? Eu posso explicar Eu não quero ouvir sua explicação Eu só quero salvar os meus pais Volta aqui, Cadres É perigoso Perigoso é você Você devia me escutar Eu só quero te ajudar Se você quisesse me ajudar Você não ia ficar sumindo toda hora E também não sequestraria os meus pais Quantas vezes eu vou ter que te falar Que eu não sequestrei seus pais? Agora finalmente eu tenho todos os ingredientes Para construir a minha máquina aniquiladora De pais do Cadres Pera, você ainda vai construir essa máquina? Vou, ué O que que tem? Ah, nada Isso aqui tá mó tédio Talvez demore um pouquinho Ah, que coisa mais chata, hein? Isso aqui é um sequestro Não existe sequestro legal É pra ser chato e doloroso O que vocês querem que eu faça, hein? Sei lá Você não tem um dominó aí? A gente tá num laboratório secreto Não tem dominó aqui Nossa, mas que chatice Você é o pior sequestrador de todos Isso foi uma logia ou uma crítica? Eu sei lá, só vai logo com esse negócio Tá, tá Sai de mim, Utsu Me deixa em paz Eu não vou parar de correr atrás de você Enquanto você não me escutar Eu não converso com bandidos Eu não sou bandido Já disse Mas eu não acredito em você Mas você precisa acreditar Você não vai parar? Não Bom, me desculpa Mas eu vou ter que fazer uma coisa Que eu não queria fazer Me desculpa por isso, Cadres Desculpa? Pelo quê? Ai, por que você fez isso? Logo, logo você vai entender Para de tentar me impedir De salvar os meus pais Eu não quero ser mal Eu só tô fazendo o que eu acho certo ser feito Cadres, eu não quero brigar Nem eu Então me deixa embora Eu não posso Então eu vou ter que derrotar você Então nesse caso Eu também vou ter que derrotar você Então vamos brigar Ai, você deveria me escutar Você que deveria me escutar Se você soubesse minha situação Você não pensaria desse jeito Olha a situação que eu tô Você sequestrou os meus pais Você não me escutou Eu já disse que não fui eu Então me prova Tá bom, vem comigo que eu te provo Pra onde você vai me levar? Eu não vou te falar Se você quiser saber É só me seguir Eu tive uma ideia muito boa Eu vou fingir que eu tô seguindo ele E quando ele se virar de costas Eu vou atacar ele por trás E assim eu vou poder procurar os meus pais É, tá Eu sigo Ok, obrigado por confiar em mim, Cadres É por aqui É a minha chance Chance? Do que você tá falando, Cadres? Ah, toma essa Ai, 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 ai Por que você fez isso, Cadres? Eu achei que podia confiar em você Ah, você pode É, só que Os meus pais estão em perigo E então eu não sei o que deu na minha cabeça E me desculpa, Utsu Eu só quero ver eles bem Tá tudo bem, Cadres Só se acalma Tia Utsu Desculpa por isso Cadres, volta aqui Ah, e o Utsu tá atrás de mim de novo Aquela caverna tá muito suspeita É um ótimo esconderijo pro ladrão Os meus pais devem tá lá Socorro Socorro, a gente tá preso Pera, essa voz é dos meus pais E ela tá vindo da caverna Eu preciso ir pra lá agora Não, Cadres Não entra nessa caverna O Utsu tá falando pra eu não entrar na caverna Provavelmente ele escondeu os meus pais lá Mãe, pai Eu tô indo salvar vocês Eu cheguei, mas Cadê o ladrão? Cadres, cuidado Ah, eu sabia que você era o ladrão A caverna é um laboratório secreto E ela tá vazia Eu não sou o ladrão Eu já disse Se você não é o ladrão Então quem é? Eu sou o ladrão Pera, então o Utsu realmente não é o ladrão? Não, mas eu sei quem é Não importa Depois você me conta Vai salvar os meus pais Que eu cuido desse ladrão Tá Isso é por você ter sequestrado os meus pais Eu tive os meus motivos Que motivos? Ai, isso não te interessa Interessa sim Pronto, agora vocês estão salvos Obrigado, Utsu Obrigada, Utsu Não, por que você fez isso? Eles não merecem isso Merecem sim Não Eu não tô entendendo mais nada Por que o Utsu tá preocupado com esse ladrão? Pai, você tá bem? Pera, pai? Eu não sei, filho Filho, o que que tá acontecendo aqui? Na verdade, era eu esse tempo todo É, era o meu pai Mas por que? Por que você sequestrou os meus pais? Porque os seus pais são incríveis E o Utsu ama eles mais do que eu Eu achei que se eu sequestrasse eles O Utsu poderia me amar mais Para de falar besteira, pai Eu te amo mais que qualquer pessoa desse mundo Você é tudo pra mim Foi muito bom escutar isso de você, filho Mas infelizmente esse é o meu fim Não Ai, eu sinto muito, Utsu Voltei, gente Pai, você voltou Ufa, pelo jeito tudo não passou de um mal entendido Ufa, pelo jeito tudo não passou de um mal entendido Eu vi Eu vi